Oswaldo Carcará Vamos conhecer também o quem é quem de Eduardo Salcedo Aí o argentino Salcedo O adversário de Carcará é Eduardo Salcedo De 26 anos, nascido em Buenos Aires Pesa 67 quilos e é alto 1 metro e 80 Já lutou 35 vezes com 25 vitórias, 5 empates e 5 derrotas E vamos ter briga porque Salcedo também é um bom pegador Vamos para o primeiro assalto de uma luta prevista para 3 assaltos de 3 minutos por 1 de descanso O argentino trabalha a média distância metendo a sua esquerda em golpes preparatórios de Jeff O brasileiro meteu já forte a esquerda no fígado, nariz e cintura O argentino é alto e forte Parece não ter sentido bem, não foi o golpe, não foi bem justo Meteu a esquerda na testa do puxilista brasileiro e se afasta um pouco Enquanto o Lúcio Álvarez chama a atenção do rapaz da Argentina O brasileiro tentou um golpe lançado, uma espécie de um upper de longa distância Passou no vazio, eles estão a média distância O argentino trabalhando com a direita contra o franco e o esquerdo É o Carcará, o João do Carcará O carcará continua de... Já o lutador, hein, uma pegada aqui Opa Pegou Um contra-golpe Está... Lúcio Álvarez está conversando 6, 7, 8, levanta os braços o brasileiro Dizendo que está em ordem Não houve contagem de pontos contra o brasileiro Porque isso não acontece Diferentemente do que acontece no profissional, não tem aqui O brasileiro está em mal Recebeu um excelente golpe de esquerda O argentino pode decidir a luta Meteu outra vez em cruzado a esquerda Trabalha na linha do peitoral Aliás, tentava trabalhar na linha de cintura Deu-se mal Bateu na linha do peitoral O brasileiro está mal nesse primeiro assalto Nítida superioridade do argentino O brasileiro procura reagir O argentino solta a esquerda Violenta contra o flanco direito A ponta do queixo do brasileiro O brasileiro está sentindo Pode cair Pega a esquerda Tenta trabalhar O argentino vem de cabeça baixa Já pegou, hein? Pegou o fim, hein? Tem a dureza do golpe do Carcará Do brasileiro Carcará É um momento difícil O Carcará procura saltar na ponta Das sapatilhas Recuperando naturalmente o fôlego Mete a esquerda Num aper muito perigoso O argentino cruza a esquerda Trabalha em cima Mete... O argentino parece que sentiu também É uma luta que não tem assim Uma melhor concatenação Um pouco desarvorado o brasileiro Fazendo a sua estreia na seleção brasileira O argentino pega muito duro A sua esquerda é duríssima Meteu a esquerda contra a cabeça do brasileiro Está grogue Meteu indireto a direita Tentou trabalhar na linha do peitoral Cruza a direita Cruza a esquerda O argentino brasileiro está parado É alvo fácil para o argentino Que pode liquidar o combate nesse primeiro assalto Trabalha o brasileiro com a esquerda Procura afastar-se Fica pulando, saltando na ponta das sapatilhas Procurando retomar o gás Respirar para recuperar Mas está mal o brasileiro Domínio amplo do argentino Neste primeiro combate Ele tenta se aproximar Tem uma pegada fulminante Trabalha muito forte Especialmente na linha da cabeça O argentino fica examinando Tenta meter a esquerda Passa no vazio O brasileiro vai apenas se afastando Ele não trabalha Ele não tem mais condição Quando soa o gong E o brasileiro é salvo pelo gongo Fraga o brasileiro Entitura Soa o gongo pela segunda vez Autorizando o início do combate O brasileiro solta a esquerda no vazio O argentino procura trabalhar De forma mais eficiente Na realidade O argentino é mais eficiente A guarda do brasileiro Continua muito baixa Como salientou O batarela O brasileiro O argentino trabalhando por dentro O argentino O brasileiro cruza a direita Do flanco esquerdo Da cabeça do argentino Mete bem a esquerda Também por dentro O argentino vem agora por fora Batendo em swings de esquerda e direita E daí já não acontece mais nada Estão agarrados os dois fugivistas Agora o árbitro O árbitro foi chamar a atenção É, o argentino sentiu a mão do carcará Já está começando a querer ficar agarrando O brasileiro solta bem a direita Solta em sequência Meteu uma duríssima esquerda Carcará pega força No meio da testa do argentino O argentino sentiu Está sentindo Carcará pega matar e come Já era No meio da argentina Recupera-se o brasileiro De forma extraordinária O argentino toca a direita Contra o peitoral do brasileiro Toca no coração do brasileiro O brasileiro vai tentar reagir Mas está outra vez com a guarda baixa O argentino pega muito duro Mete duas vezes por dentro Trabalha aberto em swing Na direita e na esquerda Pegando o flanco esquerdo e o direito Da cabeça do brasileiro O brasileiro trabalha contra a guarda do argentino Não tem eficiência Agora meteu bem a direita em cima Contra a cabeça do argentino Tenta cruzar a direita O argentino vai segurando 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 Porque está visivelmente mal Agora no segundo assalto O brasileiro equilibra tudo Equilibra tudo O argentino segura Segura o braço do brasileiro O brasileiro toca a direita Por cima contra o flanco esquerdo Da cabeça do argentino O argentino recuva O brasileiro mete a direita no passo Mete a esquerda no fígado Tenta subir um pouco os golpes Mete a direita Mete a cabeça Meteu a esquerda no flexo Mete a direita na linha de cintura Vai parar o juiz Para contar e abrir O argentino está mal Acabou a luta O argentino está perdido Em cima do ringue Batarelli Sérgio Batarelli Entendendo que a luta terminou Mas na realidade foi feita Quando termina a luta Realmente Beleza Beleza Caralho Beleza Beleza Reação Beleza Reação Do pugilista brasileiro A vitória É mais importante Quando sai Exatamente o dado oficial Desse combate Vamos lá O árbitro Na contenda Vai Apenas oficializar Já que Foi realmente nocaute Porque houve Houve a contagem Ele contou até 10 Nocaute técnico Braga Posso dar uma explicação Sobre o resultado da luta Pois não Quando o árbitro Conta até o 10 É nocaute Quando o árbitro Interrompe a luta Aí seria até Eu pensei que ele Tivesse interrompido Ele não determinou O reinício da luta Ele contou até 10 Obrador